Mensagem de Nossa Senhora, à Luz de Maria de Bonila, no dia 5 de abril de 2023. Amados filhos do meu coração, Eu os amo, e os carrego dentro do meu ventre. Meu divino Filho permanece em Betânia em oração e vigília, assim como cada um dos meus filhos deve manter-se. Sempre em oração e vigília para não se sujar com o mundano, pois a criatura humana é tentada e é fraca se não ora e reforça a fé. Permanecer em oração, é ao mesmo tempo convidar meu divino Filho a agir e atuar com vocês. É tornar-se nada para que a Trindade Santíssima seja tudo em vocês. É viver e alimentar-se do amor divino, permitindo que esse amor divino seja aquele que age e atua em vocês. Amados filhos, tenham em mente que o demônio sempre ronda, e se meus filhos caírem em suas redes, o demônio entra, e quando encontra uma porta aberta, ele sabe que as criaturas humanas possuem fraquezas e com sua inteligência maligna, toca uma e outra vez onde sabe que meus filhos são mais fracos. Filhos meus, o mais difícil de conviver com os outros discípulos do meu filho foi Judas, que com uma personalidade forte, lhe foi difícil compreender tanto amor no meu filho. Meu divino Filho teve uma infinita paciência com Judas, o desculpou diante dos outros apóstolos, embora Judas reprovasse meu divino Filho por não querer saber nada dos reinos da Terra. Quanto valor tem uma criatura humilde! Quanta sabedoria possui uma criatura humilde! Por isso, a vocês, filhos, chamo a humildade, apenas a humildade mantém meus filhos na economidade. A soberba não é boa companheira, mas causa desgostos com os irmãos, até que rompe os laços da fraternidade. Neste dia de luto, nesta quarta-feira santa de tristeza, de dor infinita, Judas se reuniu com os rabinos do Sinédrio, e aceitou entregar meu divino Filho com um beijo por trinta moedas. Amados filhos! É um momento em que se define o sofrimento da humanidade, a paixão da humanidade começa, embora alguns dos meus filhos zombem dos anúncios da casa paterna, mas como mãe insistirei até o último momento. Vocês estão no momento do sofrimento. Verão a lua vermelha, prelúdio do sangue que se derramará dos conflitos na humanidade, das perseguições, da fome, das revoltas sociais e do avanço da guerra. Tudo isso os enche de medo, de angústia, e como criaturas humanas, o desconhecido leva a sentir medo. Não pensem que a fidelidade dos meus filhos para com o meu divino Filho não fica sem dar frutos, vocês são protegidos, e serão protegidos por essa fé que não vacila. Consagrem seus lares ao precioso sangue do meu divino Filho nestes dias santos, com a oração que nasce do coração de cada um. Amados filhos, eu os abençoo, eu os amo. Vossa Mãe Maria Ave Maria Puríssima, concebida sem pecado Ave Maria Puríssima, concebida sem pecado Ave Maria Puríssima, concebida sem pecado Comentário de Luz de Maria Irmãos, unamo-nos em oração Senhor, dá-me do teu amor para caminhar sem descanso, ajuda-me a fazer o bem sem desfalecer, Mesmo que todos estejam contra mim e me façam sofrer. Dá-me coragem para manter firme a minha fé e fidelidade para nunca te negar, mesmo que por isso seja desprezado, e os outros zombem de mim. Senhor, dá-me força para continuar sendo fiel a ti, e que o sofrimento por ti não me assuste. Que eu compreenda que não há glória sem cruz, e nem cruz sem um verdadeiro filho. Rezemos Alma de Cristo, santificai-me Corpo de Cristo, salvai-me Sangue de Cristo, inebriai-me Água do lado de Cristo, lavai-me Paixão de Cristo, confortai-me Ó bom Jesus, ouvi-me Dentro das vossas chagas, escondei-me Não permitais que eu me separe de vós Do inimigo maligno defendei-me Na hora da minha morte, chamai-me Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos Amém Meus queridos irmãos, se vocês gostaram do vídeo, deixe o like, comente, compartilhe e ative as notificações para não perder nenhum vídeo Que nosso Senhor e nossa Mãe Santíssima esteja convosco Amém